Caros amigos, o nosso canal acabou de ultrapassar uma marca muito importante, 600 mil inscritos. Uma marca que só foi ultrapassada graças a vocês, que todos os dias visitam e assistem aos vídeos publicados aqui. Mas além dos 600 mil inscritos, o nosso canal também ultrapassou outras duas marcas dignas de nota. 115 milhões de visualizações e mais de mil vídeos publicados. Essa conjugação de marcas, os 600 mil inscritos, as 115 milhões de visualizações e os mais de mil vídeos publicados, fazem do hoje no mundo militar, o maior canal em língua portuguesa destinado a discussão de temas militares. E também um dos maiores de todo o mundo. Esse nosso canal é hoje uma autêntica enciclopédia militar, onde podem encontrar praticamente de tudo um pouco relacionado com esse tema. E ainda há muita coisa para ser abordada e discutida aqui. Espero que vocês se orgulhem de fazerem parte ativa dessa comunidade, uma das maiores a nível mundial ligados a esse tema. Pois pra mim é motivo de grande orgulho e uma enorme honra poder também fazer parte disso. Essa é uma missão que encaro com grande responsabilidade, a de todos os dias, trazer informações relevantes e interessantes para vocês. Não é fácil competir pela atenção da audiência, numa plataforma que valoriza apenas o conteúdo inócuo, disfarçado de family friendly. Assim como muitos canais do gênero, o hoje no mundo militar, está sofrendo muito com desmonetizações. E está sendo cada vez mais difícil bancar os custos de produção apenas com as monetizações. E as novas regras do YouTube que entraram em vigor agora em abril, só vieram piorar ainda mais a situação. Mas eu não desisti lá atrás, e não é agora que vou desistir. Porque eu sei que vocês contam comigo todos os dias. Eu assumi isso como missão, e como se costuma dizer, missão dada é missão cumprida. Por isso, reitero aqui mais uma vez o meu compromisso de continuar trazendo diariamente conteúdos educativos, históricos, técnicos e acima de tudo, interessantes. Todos eles relacionados com o mundo militar e com a geopolítica nacional e internacional. As marcas que estão sendo alcançadas e ultrapassadas pelo nosso canal, provam que esse é o caminho certo. E mais uma vez, obrigado a vocês que acreditam nesse projeto, que todos os dias assistem os vídeos e compartilham os conteúdos com seus amigos. É graças a vocês que o canal cresce, e é para vocês que dedico cada uma dessas pequenas, mas muito importantes vitórias. Muito obrigado.